A Roda Cultural hoje, a gente só pode dar um papo reto, breve, chamado Se Liga na Revolução, porque essa parada tem a ver muito mais com vocês do que vocês imaginam. Hoje, Milópolis tem um espaço que a gente considera de extrema importância para a cultura da machada feminense, que é o Galpão 252, e aí a gente conhece o Galpão junto, conhece o pessoal da Roda Cultural de Milópolis, que promove o hip-hop, é uma molecada aí que nos empolgou muito. E na conversa veio a ideia de falar sobre a questão da redução da moralidade penal, que está, posso dizer, lamentavelmente, na pauta principal do país, e que tem uma boa parte da população aceitando como se fosse uma solução para a violência, o que é uma grande mentira. E para a machada feminense, principalmente para os jovens da machada feminense, a aprovação efetiva da redução da moralidade penal de 18 para 16 anos de idade vai ser uma tragédia. Porque quem vai para o sistema que mói gente, que destrói a vida da pessoa de maneira quase redutiva, que o nosso sistema ali não recupera, é uma outra grande tragédia, vão ser nossos vizinhos da machada feminense. Então a gente está aí, na verdade, hoje, vai expor o que todo mundo sabe, que é o básico, reduzir a moralidade penal não vai resolver o problema da violência, muito pelo contrário. Você provavelmente vai ter gerações muito mais brutalizadas, criminalizadas daqui a 10, 15 anos, que passaram por um sistema carcerário que vai moer essa turma e vai devolver para a rua verdadeiros monstros. Aí sim, esses monstros que acusam, se argumentam de maneira mentirosa, de fato vão estar nas ruas.